Galera, beleza? Olha isso aqui, Amazfit Bip, 3 anos desde o lançamento eu tenho o Amazfit Bip, aí ó, aqui é o bolo, eu não sei o de vocês galera, mas o meu está até hoje ó, funcionando, qual a indicação que eu dou para vocês? Nunca apertar o botão quando estiver usando, quer uma durabilidade maior do seu Amazfit Bip, então não aperte o botão de nenhum relógio que exista que seja a prova d'água, nunca faça isso, esse aqui é o meu Bip, já fez 3 anos já, e está aqui ó, inteiro, top, muito top, top da galáxia, Amazfit Bip, muito top galera, é isso aí, Aqui foi o Leandro falando, fiquem com Deus, mete o dedo no like, e ativa o sininho para notificações, e se inscreve no canal galera, é isso aí, fui!